Por que é uma questão de sobrevivência tratar os dados hoje? Em momentos de expansão econômica é importante ser eficientes para capturar o momento de crescimento. Em momentos de retração, em momentos de menor crescimento, é crítico conseguir identificar e atrair os melhores prospects. É extremamente crítico identificar e manter os melhores clientes, conseguir segmentar, fazer micro-segmentação de forma a identificar que clientes eu vou dar um tratamento especial. E também ter as bases para desenvolver modelos analíticos mais sofisticados. No momento de contratação econômica, isso pode significar a sobrevivência. Como é esse tratamento de dados e como que as empresas brasileiras estão recebendo o MDM? O conceito de MDM permite, aplicado na sua totalidade, que as empresas consigam entender melhor o seu cliente para poder gerenciá-lo de uma forma mais eficaz. As empresas brasileiras, nos mais diversos setores, estão começando a entrar na agenda das suas áreas de negócio e também da sua área de TI. Mas o que é interessante é um fenômeno que está começando a ter muita tração nas áreas de negócio. A necessidade de identificar quais são os melhores clientes. Como eu vou dar um tratamento diferenciado para eles? O custo de captação de um cliente é várias vezes superior ao custo de manutenção do cliente. No momento em que há uma maior disputa pelos melhores clientes, isso se torna verdadeiramente crítico. E as empresas brasileiras estão despertando para esse assunto. Como que a empresa brasileira entende o MDM, que é o Master Data Management, com o Big Data e com o próprio CRM? Há uma confusão de conceitos? Há uma confusão de conceitos. Várias iniciativas no passado de visão única de clientes, clientes 360, Master Data Management, todo um conjunto de conceitos que acabaram por não ser implementados da melhor maneira. Pelos mais diversos motivos. Porque houve uma tentativa de desenvolvimento manual, que acabou por se revelar ineficaz. Porque foram adquiridas soluções que não havia maturidade, tanto do lado da tecnologia do desenvolvimento, da tecnologia dos provedores, como de maturidade da própria empresa para implementar. Sem o envolvimento da área usuária, a probabilidade de sucesso é muito reduzida. E muitas dessas iniciativas foram, nasceram das áreas do TI. E sem o patrocínio das áreas usuárias, das áreas de negócio, acabaram por falhar. Nos negócios da informática, qual é o papel do MDM? O que vocês estão esperando? Quais são, percentualmente, qual é a importância que tem na receita da informática ou MDM? A informática é uma empresa líder em soluções de qualidade, de integração e de governança de dados. A MDM tem uma componente que acaba por ser transversal às três. É impossível ter uma boa implementação de uma visão única de clientes, tem que ter uma boa integração de dados, uma boa qualidade de dados e uma boa governança de dados. A informática, não só nos Estados Unidos e na Europa, mas aqui na América Latina, a componente MDM está tendo um crescimento mais acelerado e esperamos que se torne mais relevante no portfólio de soluções de informática. Você falou em governança de dados. As empresas entendem o que é a governança de dados? As empresas entendem o que é a governança de dados. A implementação desse conceito é o mais complicado. Como automatizar a governança, como conseguir gerenciar essa governança. E hoje existem soluções, auto-expor, que permitem implementar uma governança de dados mais eficaz. Coisa que era difícil há algum tempo atrás, porque não havia essa tecnologia que permitia ter uma política de gerenciamento de dados e tudo o que está relacionado à governança. Nesse cenário, negocia-se com o CIO ou negocia-se com o diretor da unidade de negócios ou negocia-se com o CEO? Como que se coloca uma solução de MDM numa empresa? O patrocínio da área usuária é fundamental numa iniciativa da MDM, porque são os objetivos de negócio, o driver, o direcionador de um projeto. E a componente técnica, sem dúvida, é fundamental para conseguir fazer as perguntas certas. Qual a tecnologia que melhor suporta as iniciativas de negócio? Mas o direcionador, sem dúvida, deverá vir das áreas usuárias. Obrigado. Obrigado.